Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio de Shadow of Tomb Raider Esse jogo é incrível, e se você tá chegando agora, que esse vídeo já tá saindo de noite Então, chegou do trabalho, da escola, da faculdade, tá afim de assistir Quer ver desde o começo? No topo da descrição tem um link com a playlist Então clicando ali você consegue ver a sequência do primeiro até este episódio e daqui pra frente também O YouTube trolou pra cacete na divulgação dessa série Muito, muito, muito mesmo, depois que eu explico pra vocês em detalhes Eu preciso muito da ajuda de vocês, é sério, mais do que nunca Então se você gostar, eu preciso muito do seu engajamento É só clicar no like, deixar um comentáriozinho qualquer Vai te custar 10 segundos deste vídeo que você vai se divertir por uma hora, mais ou menos Então me ajuda pra caramba E mano, se possível, compartilhar Se você compartilhar, manda pro amigo no WhatsApp, no grupo da família, no seu Facebook Manda um print pra mim lá no Twitter, por favor, pra eu saber Por exemplo, o YouTube não divulga os vídeos, ele tá cada vez mais capando canais de games E eu só tô conseguindo me manter por causa da ajuda de vocês, velho, é sério Tá muito foda Então eu preciso muito da ajuda de vocês pra divulgar Eu juro que eu estou me dedicando muito pra esta série e esse jogo incrível A gente tá voltando exatamente de onde a gente parou A gente tava no meio de uma exploração e tava aparecendo umas criaturas meio estranhas A gente vai tentar descobrir hoje qual que é desses bichos que tão aparecendo Nessa gameplay de Shadow of Tomb Raider E olha esse barulhinho de floresta, que parada imersiva, né? Bom, então paramos aqui no nosso acampamento E a gente vai continuar avançando, certo? Ah, eu nem olhei o acampamento Eu olhei as habilidades, não olhei Depois eu olho, vai ter algumas oportunidades melhores em ver... Eita Olha o pé atolado na lama Olha como ela anda na lama aqui, olha Tem um moço ali Moço, o que você tá fazendo aqui, moço? Olha aí, o jogo até... Parou, velho Pô, aguarde a transmissão O que é isso, rapaz? Posso escutá-los chamando debaixo da terra As vozes, os deuses antigos Talvez precise descansar Não Veja por si mesma Veja onde a respiração dos deuses começa A partir do útero da terra Ouça seus uivos aflitos Não havia notado Onde fica essa respiração? Posso escutá-los chamando debaixo da terra As vozes, os deuses antigos Que... Tumba Hum, legal Então começamos a descobrir mais pontos A se explorar aí Não tem fast travel nesse jogo, né? É uma impressão minha Acho que ainda não Talvez depois libere Enfim Nossa, é um vilarejo isso aqui? Que loucura Gente, o que é isso? Ah, é o vilarejo Estamos aqui embaixo Eu voltei pro vilarejo? É sério? Gente, quando foi que isso aconteceu? Gente, o que é do nada? Já esteve lá embaixo? Estávamos esperando O que acho que vamos encontrar? O mural mostrava uma série de provações Acho que sei outro jeito de atravessar Certo, eu vou na frente Te vejo do outro lado Bom Eu juro pra vocês que eu me perdi muito no mapa Porque eu não faço ideia de como é que a gente voltou pra vila Mas tudo bem Complete a provação do jaguar Cara, isso foi muito do nada É sério Eu pensei que a gente ia continuar na floresta um bom tempo ainda Mas não Mas já tinha acabado mesmo Deixa eu ver por aqui Se eu posso É só pular aqui Bora Ué, não é? Ela não tem aqui mergulhava Não tem jeito que ela não mergulhou Bora, vai Tem umas plantinhas Pior que eu nem explorei direito meus itens e tal Porque eu pensei que ainda ia ter mais etapa de floresta, tá ligado? Não teve Ai, que aflição Isso me lembra Essas cenas assim me lembram os mergulhadores lá na Meu Deus, que mamão Aqueles meninos que ficaram presos na caverna lá na Tailândia Ué Gente, eu vou morrer Tem um bolsão ali Vai, 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 vai Sério, essa parada de ficar embaixo d'água eu não gosto disso aqui Ih, tá serpentona ali Vou atrás dela Ela é o caminho Porque aí ela não me vê Eu tô na bunda dela Tem guardas marinhos, né? Esse jogo aqui Vamos embora A gente só vai meter no lobo Ai, ai Cacete, que susto Vou morrer Não vai aguentar não Nossa Na risca, moleque A varinha tá com fôlego Como? Jonah Eu tô em algum tipo de caverna Há sinais de que pessoas estiveram aqui E é um templo estranho, né? Jonah Então, não sei se eu desço Se eu subo Se eu empino a bundinha Acho que é aqui, ó Nossa, aqui Oxe Tá aqui nesse buraco aí? Não Tá aqui, né? Tá Vai, minha filha Vai, minha filha Vai, minha filha Vai, minha filha Olha lá, fica caída Que aflição Se conseguir me ouvir Acho que ainda tô no caminho Na aprovação da aranha Vou chegar lá em cima Tem um túnel e tem um caminho por ali Aqui no túnel tem um Uma piscirinha natural Gente, são pessoas mortas isso? Sério? Caraca, que horror, velho As catacumbas são sempre muito intensas, né, velho Olha, que da hora, velho Mas a arte delas é muito bonita, né? Arremesse o machado a arpel X enquanto salta Para alcançar paredes rochosas distantes A gente tem que balançar, né? Salvamos, filhão Que que é o bagulho é louco A gente é muito Lara Croft Incrível Incrível Jonah, tô na próxima aprovação A águia Acho que tem algo a ver com o vento Ainda tô seguindo pro oeste Não posso pagar mais nada Tem um rio subterrário Tem um rio subterrário Que loucura, velho Detalhe, como é que a mina sabe esses caminhos, né? Até há pouco tempo atrás Ela nem sabia que existia essa... Mais um acampamento O jogo sempre facilitando pra gente Eu não vou mexer em habilidades agora Eu posso melhorar um pouco a cadência E tirar do meu arco Eu tô melhorando sempre que eu consigo do arco Porque... Tempo de retenção também O arco eu acho que é a ferramenta que dá pra usar melhor nesse jogo, né, mano? Esses dois a gente não pode melhorar A roupa a gente não tem mais Equipamento tá suave também A gente até pode melhorar, tipo, repistola e tal, tá ligado? Me dá, tipo, umas opções Tipo, ó, melhorar o dano da pistola e tal Vamos melhorar, vai Melhorar o dano Melhorar o contrapeso Daqui a pouco eu vou silenciar ela também Melhorar até um pouquinho mais o dano ainda Paint permite uma recarga mais rápida e suave E aqui eu consigo também melhorar o paint estendido dela Eu vou turnar o máximo que eu conseguir do revólver Porque ele pode ser minha, tipo, minha arma Minha arma pra quando o bagulho ficar louco, tá ligado? Deixa eu ver quantos pontos eu tenho de habilidade Só pra vocês terem uma noção A gente tem seis pontos de habilidade Eu poderia melhorar alguns pontos Eu vou melhorar o golpe da serpente Que eu já tinha visto há um tempo atrás É... Esse aqui é legal Eu fico um tempinho sem tomar dano Depois de uma eliminação furtiva Eu fico um tempo invulnerável Também é interessante E eu posso levar menos dano Aterrissando de lugares altos Se eu apertar o B na hora certa Resumidamente é um rolamento, né? A gente aprende um rolamento na hora de cair Ah, e aí ele viaja em rápido Só porque eu tinha falado de viagem rápida Liberou, né? Mano, mais uma paisagem bonita, hein? Ah, deixa eu só mostrar pra vocês também Olha o modo foto Como ele é bonito nesse jogo, mano Porque, tipo, ele é bem simplificado Ainda mais perto do Spider-Man Que a gente tava jogando ultimamente Mas olha o tanto de efeito que a gente consegue, né? E o cenário é sempre muito bonito Tem bastante efeito Tudo pra quem gosta disso aí Acho que é sempre legal mostrar, né? Até porque o jogo já saiu com o modo foto Pra quem curte manter Eu sigo uns perfis de foto Adoro fotografia de games Acho animal Eu sigo Eita, moleque Ainda de pé Após séculos de terremotos e tempestades Que bizarro, né, mano? Caralho, é verdade, velho Séculos de tempestades O negócio tá funcionando, irmão Bom, a gente vai ter que provavelmente Quebrar aqui o quebra-cabeça Quebrar o quebra-cabeça Desvendar o quebra-cabeça Meu, tava falando Eu adoro o modo foto em jogo, né? E eu gosto muito de seguir perfis Tem uns perfis que, mano Nossa, é muito da hora, velho Tem no Instagram o André Revolution Eu vi ele por causa das fotos de God of War Ele é muito bom Tem uma galera que manda muito bem Tenho que descobrir onde ativar o mecanismo Tá Em algum mecanismo isso aqui vai rodar Beleza Vamos passar por aqui por enquanto Que eu consigo me pendurar Beleza Gente, eu não sou muito bom nesses puzzles Eu vou tentar resolver ele Da maneira mais prática e rápida possível Mas Vocês estão liberados Pra mandar um comentário Falando Pô, Paddy, foi burrão ali, hein, mané? Que aí eu vou saber que Pelo menos conta com o engajamento Ahm Ok Eu sinto que eu posso descer Eu vou me jogar Ah, meu rolamento, viu? Ah, moleque Eu pensei rápido aqui Já mandei o bolinha Ah, tem corda aqui Peraí Preciso do ar Não, não Preciso do ar Mas calma Eu não acho que vai ser só atirar assim No foda-se Eu vou ter que prender ela em algum lugar, né? Molhar bem Ó, ali Ali já tem alguma coisa Pra prender a corda ali Então calma Vamos pensar Bom, eu vou tentar Só dar um tiro Pra ver o que acontece Tá A gente tem que tomar bastante cuidado Pra não tomar esses quedão Eu vi que tem um negócio rodando ali Vocês viram que no canto Tem um negócio rodando? Se de algum jeito Eu atirar naquele negócio E prender a corda nesse Tá suave Eu acho que é o caminho Ó Vou ter que dar um jeito De fazer esse negócio rodar, né? Ah, lá ela tá me oferecendo arremessar esses ganchos Eu tô vendo que tem coisa Ah, talvez aqui seja rapel, né? É, rapel É que eu me balanço Boa, garoto Tá E aqui já é interessante Agora eu acho que é a hora que eu vou fazer isso aqui, ó Ah, isso aí mesmo, mano A gente coloca aqui e agora Isso parece promissor Beleza Foi legal Aí provavelmente aqui eu já vou ter que pular na escadinha Vai Já teria pulado já Mas deve ter escadinha em todas as pontas Boa Calma, fica aí Porque aquilo ali pode bater na nossa cabeça Pra cá, beleza Volta Boa, garoto Ai, ai A hora que eu pulei eu vi o negócio vindo na minha direção Se eu precisava Duas kills, né? Eu vou começar a colocar o contador de kills Quando a gente for fazer o Contador de mortes, no caso, né? Quando a gente for fazer esses desafios no Shadow Porque é da hora, mano Porque provavelmente a gente vai morrer pra cacete Esse é um dos primeiros, né? Que eu tô enfrentando, assim Mais complexo Calma, é que a gente tem que primeiro subir E esperar passar Três kills Eu vou preparar Eu juro que no próximo vídeo eu vou preparar um contador de mortes Tem que ser precisa Tem que ser precisa mesmo Aqui por enquanto, certo Passou do primeiro, preparou pro segundo Cola aqui pra não tomar porrada nas costas Um pouquinho mais Beleza, prepara Três, dois, um E brilha a garota Agora aqui, espera Vai passar esse negócio A gente vai ter que subir mais dois seguidos É isso? Beleza Calma Tem um espinho ali no meio, velho Não é aqui Mas eu consegui abrir por aqui, né? O jogo mandou pra cá Deixa eu seguir o caminho de jogo Beleza Ótimo, mano Ótimo, mano Madeirinha aqui Madeirinha aqui Porque ele já quer me deixar com flecha, né? Opa Ah, foi daqui que eu vim, né? Ok Espero que eu descubra um pouco mais sobre alguma das culturas que eu tô estudando, velho Boa Basta ser 100% nisso aí, vai ser interessante Tem joia aqui Mas eu ainda tô no lado errado É lá pelo lado da... Da parada mesmo Eu preciso descobrir Nossa, que engraçado, né, mano? Porque ao mesmo tempo que parece a minha entrada Não parece a minha entrada Hum... Hum... Ok A isqueira não é Tem coisas me atrapalhando Pra cá não é Eu vim por esse caminho É engraçado que parece que tem como eu subir mais ali, né? Pô, gente Ficou realmente confuso Será que tem esse? Tá 4? 4 mortos Eu vi ali o... A madeirinha Eu pensei que passou o caminho Ah, aquela escada lá do começo Ok Tá Ela vai girar de novo, né? Ainda não posso subir essa Tá Entendi, entendi Então aí é aquele que eu vou ter que ativar desse lado aqui Ah, tá Saquei Saquei a lógica da... Da... Do negócio Ok Virar a outra escada assim como a primeira Mais velas Hum... Nham, nham, nham Vem pra cá Eu tinha esquecido completamente que eu tinha ajudado aquele negócio lá por causa da... Da escada, né? O que foi, filha? Que você tava mandando olhar pro lado? Você entra aí Caraca, velho Essa foi por pouco Foi mesmo Ali tá um negócio que roda, é o que a gente quer Perdeciva Ué Ué Aqui quebra? Acho que aqui quebra Não, não quebra não Mas tem uma outra madeira ali, ó Será que é isso aqui? Não Ahm... Nham, 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 nham Ok Já entendi Aqui eu provavelmente vou ter visão ali da corda Deixa eu ver Dá uma voltinha aqui pro baixo Preciso acessar o pilar central Tá, de alguma... Ah, aqui, ali, ó Aí, aí Ah, tá, já sei, já sei Eu venho dar essa aqui E eu tiro naquela ali Não subimos? Ah, não, tá aparecendo isso não Será que é daqui que eu... Ah, ok Agora deve... Deve ser? Oxi Isso pode funcionar Nice demais, irmão Droga, a alavanca é velha demais pra segurar a porta Agora, agora eu já entendi Porque esse aqui eu vou puxar pra cá E eu vou vir pra esse negócio daqui A gente vai armar essa flecha aqui Peguei Peguei Prendi Isso Isso vai segurar E aqui, agora eu prendo aqui E vou fazer as velas rodarem Beleza Ah, cadê a escada? É ali, ó E agora? Fiquei na dúvida Calma Os espinhos não me pegam Tá, foi aqui que quebrou, né? Ah, tem as... Tem essa escada, velho As escadas que rodam Elas podem ser uma saída Talvez eu possa escalar os mecanismos É, o que a gente vai tentar, filha A gente vai tentar escalar os mecanismos mesmo, mas... Até aonde a gente vai, né? Nessa de escalar mecanismos Ah, sério, jogo? Não! Sigo mortes Até que tá bom Não foi uma contagem tão exorbitante Agora provavelmente vai me explorar Uma região mais tranquila Vamos pensar Mas a impressão que eu tenho É que... Ah, ali, ali, ali Já achei, já achei, já achei Calma Agora vai Seis, beleza Eu vou ter que subir ali Rotacionar, será? Eu acho que sim Eu vou ter que subir e rotacionar Ok Calma É difícil Mas a gente vai entender Foda que eu não tô vendo O próximo passo depois dali Eu não gosto de medir Do seco assim, tá ligado? A gente vai meio que na sorte Tá, uma das... Calma 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 que deu certo Vamos lá Tá, não tá aparecendo Que há nada aqui por cima Mas ali parece que dá pra... Ah, vamos pensar Ali tem um monte de negócio Então não é mais pelo meio Certo? Ali tá a águia Cara, seria o caminho Ali tá parecendo muito Que é um caminho Mas eu tô achando Que é muito arriscado Pular pra aquele lado É arriscado Desse lado não tem nada Só pode ser ali mesmo Não é Mano, tá bem difícil 7 mortes Caraca, velho O desafio da águia Tá complicado Putz, voltou tudo Sério True da true, amigo Pera, vira aquela brecha maior Os espinhos Depois desses Aqui é tipo Ai, dei mole Ah, meu Deus Caraca, irmão Tá muito difícil, velho Calma É só me concentrar também Eu tô sendo burro Tem que fazer o posicionamento Certo, tá ligado Aqui pode subir de boa Aí vamos esperar a hora certa De avançar Certo, ó Então um passinho pra frente Eu posso dar Pra passar mais um skin Que não me pega E aí eu vou Peraí, até aqui tudo certo Fora tá sendo depois daqui, velho Não tô Nossa Tá, isso aqui tava bem visível Confesso que tava bem visível Não tô pra me sentir muito bom Aí já volta por trás Dei mole, mano Não olhei pra direção Pra direção mais óbvia Que é a direção que o jogo Tava me empurrando de novo Só mais um pouco Me empurrou pra cá de novo, né Ah, ok Um espinho Dois espinhos Três espinhos Todos funcionam Ali tem uma brecha Tá Vamos esperar o espinho passar Pular nesse aqui Agora eu pulo aqui Pulo aqui Vamos pelo canto E agora Vou conseguir descer até a câmera daqui Ah tá, beleza Será que vou machucar? Eu não sei Mas eu vou arriscar mesmo assim Ah Parou, vai Aí eu fui trollado pelo jogo Dá uma Talvez eu tivesse quebrado uma perninha Ah, mano Você não tá me fazendo voltar Tá subindo, né Diogo Eu vou ficar tranquilo Porque ficou fácil Não acho que tinha necessidade De me matar ali Na real Na realzinha Tudo bem Tudo bem Tá esse cara Cuidado Ah, mano Mentira Ai meu Deus Vai Lara Ai meu Deus Eu não sabia se eu assistia a você Mas eu tava segurando pra cima aqui Que nem louco, mano Passei da provação do vento Devo estar chegando na cidade oculta Foi da hora Mandamos bem Nossa, mano Foi muito tenso Foi legal Foi legal Foi, mano Nossa primeira tumba Tumba mesmo, né Difícil, velho Oito mortinha Foi suave ainda Foi legal, foi legal Nada por aqui Tem uma parede por ali Aqui Tem que observar muitos detalhes Né Essa parede tá um pouco mais rugosa Esse tipo de coisa conta muito Ué Oxi Peraí, parede rugosa Ah, realmente Parece que é pra cima Que engraçado Ah, não Nossa Caraca Eu caí E finquei o espinho na cara Tio Você tá maluco Mano Morri bastante nesse vídeo Meu amigo Segurou Dark Souls Isso aqui Dark Shadow of Dark Souls Tomb Raider Lara Guerreiro Croft Então É que tá engraçado Mas eu não consigo alcançar Ali, né Onde o jogo tá querendo que eu vá Tá estranho isso aqui Tá estranho Aqui eu não chego nem perto Realmente É pra cá Isso eu não tenho muita dúvida É por aqui que eu tô me enroscando Ah, que burro Até a hora que não fica tão visível As paredes que eu consigo dar Esse wall climb Sobe aí, garota Muito bom Rapaz Tem mais um acampamento aqui Quando o jogo me dá os acampamentos É porque ele sabe que a gente vai enfrentar alguma coisa não muito agradável É engraçado ele tá me mostrando isso aqui Garra da águia Enquanto tiver nenhum galho Ah tá Ah, ele só precisa me mostrar isso aí Então vambora Eita moleque Olha isso Que loucura Olha isso, olha isso Na moral Vou até dar uma pausa aqui Abrir o modo fotográfico Olha essa vista, irmão Caraca Muito louco, né, velho Em questão de ambientação Esse jogo é muito absurdo É surreal Vamos lá Garota Só pro jogo game mesmo, né Não posso ficar aqui Uh garota Gelei até a alma A e B Pra mergulhar Então vambora Mano, é muito da hora a exploração nesse jogo É muito boa Isso aqui é minério de ouro Isso aqui é bom pegar Porque eu queria que isso aqui depois É pesadíssima As incidências da luz do sol São muito boas É muito da hora Tem umas plantinhas Tem uma urna ali embaixo Pra lá pegar Tem uma urna ali embaixo E aí 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 Rapaz, a gente achou então a tela da Cidade Oculta? Olá Mano, nem fudendo, velho, é uma cidade abandonada Que isso? Olá Eu posso te ajudar Atrás, você não é daqui Olha, eu sei que dói Mais Maravilha Maravilha Aqui Maravilha Maravilha Quem é você? Qual o seu propósito? Eu sou uma pesquisadora Lara Croft Eles voltaram Vamos para um local seguro Traga-me Mano Nada está fazendo sentido Eu ia só deixar isso bem claro Tomou bronca Tomou bronca Que bom que está a salva Se não é parte da seita, como encontrou este lugar? Segui o mapa de um tempo Eu esperava ruínas E não Vocês Ou Nada disso Aceita Por que atacaram seu filho? Reconheci o símbolo deles Os conheço como a trindade Estou tentando impedi-los E impedi-los de fazer o que? Eles estão buscando um artefato Um tipo de caixa conectada a uma deusa da lua Por que você a quer? Para roubá-la? Vendê-la? Não, só não posso deixar a trindade Aceita Pegá-la antes São muito perigosos Por que? O que eles fizeram a você? Eles mataram meu pai Posso te mostrar uma coisa? Você sabe o que é isso? Isso é Pai Titi Você está aqui Pai Titi A cidade oculta Mas o que é esse olho? Esse é um lugar de morte E sacrifício Você acha que seu artefato está lá? Sim Todos que foram lá jamais retornaram Estou disposta a tentar Arriscaria tudo só para impedir a seita? Sim Traga-no aqui Eita Jonah Você está bem? Conhece este homem? Ele é meu melhor amigo Abby Ela está bem Quem mais está à sua procura? Não tem mais ninguém Acredito que queremos a mesma coisa Levaremos você até a serpente com olho de prata Mas seu amigo fica aqui Você não irá muito longe se estiver mentindo E ele não ficará confortável Não precisa fazer isso Não, não tem problema Eu fico Atsli Traga roupas para essa mulher O Chu Faça a companhia aí Eu voltarei assim que puder Tudo bem Belo lugar Silêncio O pai também joga Às vezes Quando ele fica Chichi Entenderam? Pai Chichi Quando ele não está feliz Ele está Chichi Olha o pai Chichi Desculpa a clã Eu Não sei o seu nome Perdão Como a líder rebelde Preciso ser cuidadosa Sou a rainha por direito O Nuratu Essa roupa Carrega as coisas oficiais Da linha familiar Da resposta Eita, não deu para ler Foi muito rápido Eu queria muito ter lido De hoje pela manhã Sim Eu vi na canta Discutindo com o vizinho Ele parecia zangado Quando me aproximei Eles pararam de falar Daí começaram a rir Como se tivessem contado Uma piada Ele está tramando algo Bom trabalho Obrigado, mãe Ei Oi Adoro essa frutinha, gente Eu queria falar que a roupa da Lara Ficou sensacional Ela está aqui para me ajudar A achar uma coisa Que perdi Não precisa se preocupar Com isso É, provavelmente Eu vou poder Explorar aqui Ele era um caçador Ele era feroz Ele podia ser Mas também era muito gentil Nossa, o país tinha É muito grande, velho Olha que da hora, mano Cara, é muito bonito Esse jogo, velho A ambientação dele é muito boa Gente, uma lhama Quali Oi, qualizinha Que bonitinha, gente Pode dar uma volta Estarei no mercado Do outro lado do rio Quando estiver pronta Para encontrar a caixa de chão Tem algo mais De que precisa? Ele os pegou Chega, Taqui Perdeu os seus dados? Ótimo Mas não minta A seita está aumentando A guarda Por causa das tempestades Podem fazer contra isso Para você mais tarde Mano, é muito da hora, velho Eu estou muito encantado Quando a gente foi na E3 Testar, né Teve uma apresentação fechada E estava exatamente Em Pai Titi E como a cidade Foi desenhadinha Sabe, tipo A relação das pessoas E tudo isso Tipo, cada pessoa Sabe, tipo Eles fizeram com muito Cuidado, assim Eles trabalhou bastante Na civilização No espaço E tudo isso Será que eu tenho liberdade Para me movimentar Ou será que Só aperta aqui, por exemplo Olha o tamanho Da cidade De Pai Titi De Pai Titi Beleza A gente pode comprar Pólvora E a gente pode vender Eu ainda estou procurando Alguém que compre O meu ouro Ah, aqui Ela, por exemplo Já compra Ela já compra Tanto o minério de ouro Que eu tenho Quanto os minérios de jade Então já é interessante Deixa eu dar uma olhadinha No mapa Para ver o que mais A gente tem Por exemplo Tem essa comerciante Será que temos mais comerciantes Aqui a gente tem, por exemplo Uma missão Aqui a gente tem um documento Mas eu acho que, por exemplo Eu queria muito Comprar o silenciador Da arma Que a gente já tinha Meio que agilizado E eu duvido Ah, você não vai matar A galinha Meio Será que ele pega Outra galinha Ou será que ele vai Mantar essa galinha aí Olha que horror Essa pedra Que ele mata a galinha Joga ela naquele balde Meu amigo Não, olha o veadinho morto Bom, a galera caça Não é normal E tem uma galera Para trocar ideia também Vamos conversar Com essa moça aqui Beleza O que você está falando Mano A gente tem Esse lugar aqui O lar da Unuru Atu Será que eu consigo Ir ali de alguma maneira Eu acho que não Eu acho que ainda Tem mais coisas Para revelar aqui na cidade Eu vou tentar Mesmo assim Olha Olha a roupa desse cara Velho Que da hora Esse deve ser um Guerreiro honorário De Onuru Atu Deixa eu passar aqui Pela direita A gente tem uma missão Para pegar com esse menino Olha a galera Tomando banho Nossa Que animal Que animal Que ambientação Moleque Meu Deus Ali é minha Nossa A roupa da Lara Ficou sensacional Gostei muito E acho que a gente Meio que tem Uma liberdadezinha Para escolher a roupa Sabe Só queria muito Saber que caminho Que eu tenho que fazer Bom Se tiver as escadas aqui Que foram as escadas Que eu desci Ah, mas por que você está fazendo isso Porque eu quero ver Se aquela lareira ali Aquela fogueira Se ela já é acessível Porque ela vai ser meu Ela meio que vai ser Meu ponto de fast travel Aqui Todos os jovens São loucos ultimamente Vi crianças correndo Como cabras Nas colinas Sobre a vila Eu morro de medo Espero que já tenha passado Da sua fase rebelde Minha jovem Sinto muito Mas ainda não É claro que não Mas você irá E essas crianças também Elas se cansarão Do que encontrarem Por lá Eventualmente Olha, mano É só de conversar Com as pessoas A gente libera segredos No mapa Por exemplo Acabei de liberar Aquela tola Aquela cripta ali Deixa eu ver Se eu estou indo Mais ou menos Na direção correta Me parece que aqui É o lar da mina Não é? Mano Que animado Olha, Janta aqui Olha, esse é o clique Em viagem rápida Ele já me autoriza Ir nos lugares Que eu já passei Inclusive tem desde o comecinho Aqui, ó Acho que desde a fuselagem Do avião A gente tem a selva peruana Pouco concluída Então assim Tem pontos agora Pra eu explorar E por exemplo Comerciantes também Então o comerciante daqui Vende coisas Que o comerciante daqui Não vende Isso é bem interessante A gente começar a mexer também Gruta submersa Ah, que essas aqui São as primeiras grutas Que a gente fez Que é também bem legal A fase que a gente pode Voltar nesses lugares Mano, muito bom E a gente tá liberando Mais um mapa Então acho que daqui Um tempo a gente Vai liberar tudo A gente vai conseguir Explorar tudo Mexer com tudo Evoluir o personagem Ó, claramente Aqui tem mais uma cidade Não dá pra ver Mas ó Dá pra ver que tem Mais uma cidadezinha Muito bom Muito bom Esse jogo tá muito legal Se você tá gostando Deixa o seu like Como eu falei No link no topo da descrição Tem mais episódios Dessa série de Tomb Raider E muito obrigado A todos vocês Que assistiram Um beijão do Patife Até o próximo vídeo É nóis E tchau